Nome de solteiro Nenhuma notícia é boa notícia Caber Obrigado Money order Ordem de pagamento Consultório médico Bom trabalho Líder de carreira Chefe de família Ser a norma Eu não me importo Há tempo De qualquer jeito Boa tarde Levantar-se Estar quieto A month A month A month A month A month A month Por mês To break free To break free To break free To break free Se libertar I don't blame you I don't blame you I don't blame you I don't blame you Eu não te culpo Word processor Word processor Word processor Word processor Processador de palavras 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 Obrigado.